Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês. Sou muito grata a todos que vêm, se inscrevem, fazem uma visita. Até os que não se inscrevem também, a gente fica feliz que vem e assiste os vídeos, né? Então, Deus abençoe a vida de cada um, que o que a gente precisa nessa vida é muitas bênçãos, né? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a flor do Europa Nobis, tá? Mas antes eu vou mostrar aqui uma... um vaso, né? Um vaso que eu fiz aqui a pedido da Terezinha Salgado. Eu já vou falar já o nome dela no início do vídeo, porque não é todo mundo que assiste o vídeo todo, né? Não gosta de vídeo comprido, né? Então, eu já vou estar mostrando aqui também esse... esse vaso inédito aqui, que é um vaso que eu fiz de um vaso de cone. Pessoal, faço uma visita lá no canal da... da Rica Florista, o nome do canal da Terezinha. É uma amiga muito querida. Um abraço, Terezinha. Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? A Terezinha pediu pra mim tá mostrando esse vaso aqui. Na verdade, ele não é um vaso. É... era um vaso de cone, que eu tenho... que eu tinha esse vaso aqui faz anos. E o vaso pegou e quebrou. E eu, pra não jogar fora, né? Eu plantei essa oncídio. Essa daqui é um oncídio baurer, que eu ganhei mudinha. Essa é a mesma que tá nesse lado aqui. Também, na verdade, ainda não floresceu aqui na minha casa. Quando eu ganhei esse... essa orquídea, ela era bem pequenininha. Eu dividi em duas. Plantei essa nesse vaso, as raízes que bonitinha. E o outro eu plantei aqui. Ele se adaptou muito bem. Como todo mundo... é... que tem orquídea, sabe? Os oncídios, eles adoram telhas, né? Então, esse aqui faz tempo que ele tá aqui. Ele já enraizou bem. A planta já cresceu também. E eu achei que ficou muito charmoso pra jogar fora, né? Eu acho que deu um charme aqui no... na minha planta. Tem até a umidade que tá chovendo bastante, né? Ó. E é esse o vasinho, Terezinha. Eu acho que ficou muito bonito. Quem vem aqui em casa também, que gosta de orquídea, também fica encantada com esse vaso. Que, na verdade, é um pedaço de... de... de vaso de cone que quebrou, né? De barro. Mas deixa eu mostrar pra vocês ali, pessoal... A... Minha florzinha, que, na verdade, só dura um dia. Olha... Que lindinha a flor do Oropunobis. O meu espaço aqui não é muito grande, então eu tô plantando algumas plantas... na... em vasos. Essa muda aqui foi a minha vizinha que deu. Obrigada, viu, vizinha? Você sabe que eu gosto muito de você, viu, Sandra? Um abraço pra você, Sandrinha. Olha como é linda, né? É a primeira floração aqui na minha casa. Olha as abelhinhas vindo. E como elas abrem na parte da manhã... É... E dura um dia, se a gente não conseguir fazer a filmagem... Aí passa despercebida, a gente nem nota, né? Mas, olha, pela... A planta não tá muito grande, ela tá pequena aqui... Por causa do meu espaço, que tá no vaso... Que, na verdade, o Oropunobis vira uma... Uma trepadeira bem frondosa. Como você sabe, essa Oropunobis, ela é punk, né? É comestível. Ela substitui a carne pra quem é vegetariano. E é uma delícia. Eu sempre faço ela refogada. É muito gostoso. Eu, como eu gosto de vários tipos de tempero... Eu acho que fica muito gostosa. Bem temperadinha. Coloquei a mão aqui, ó. Já senti o espinho. Como você sabe, ela tem uns espinhos enormes. Por isso que eu não plantei ela no espaço aqui, que é pequeno, né? E os espinhos são grandes. Mas é uma planta maravilhosa. Eu, como uma boa mineira, que eu sou mineira... É... No estado de Minas, é muito utilizada na culinária Oropunobis. Principalmente dessa daqui. Mas o que a gente fica mais encantado é com essas belas flores, né? Ela enche de abelhinha, como vocês estão vendo aqui. As minhas flores não estão muito grandes, porque o vaso é pequenininho ainda. A flor é pequena. Mas o importante é que ela me presenteou com essa lindeza. Eu espero que você tenha gostado desse meu vídeo, ó. Tem bastante florzinha pelo tamanho da planta. Essa daqui tá um pouco maior. Deixa eu virar ela pra cá. Vai, que fofura. Tem um leve perfume também. Ó, ela é bem... Bem serosa, assim. Olhando assim, parece uma florzinha de cera, né? Olha que delicadeza, né? Eu, como uma amante das plantas, eu gosto de tudo que é planta. Tem um levinho cheiro, bem levinho, né? Aquele cheiro forte, não. Espero que você que assistiu o meu vídeo até aqui tenha gostado. Se você gostou, dá um like. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Ative o sininho, se quiser receber as próximas notificações. Olha que linda essa outra aqui também. Essa daqui é um gervão. Tá conseguindo... As plantas são tão miudinhas, né? É linda. Essa aqui, os beija-flores adoram. Essa aqui, muito bonita. E essa daqui também, que é esse matinho. Olha que fofura. Na verdade, esse não é matinho. Esqueci o nome desse aqui também. Comestível também. Mas eu esqueci o nome. Mas eu não como essas plantas, não. Daqui eu só como mesmo, é a Europonobis. E é lindíssimo. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Um abraço a todos e Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço a todos e Deus abençoe.